O amor se realiza quando os envolvidos na relação, eles visam no parceiro um complemento existencial e não um suporte para o preenchimento do vazio interior. Segundo a psiquiatra e a psicoterapeuta, o Flávio Gicovati, em vez de ser um fim em si mesmo, o amor deveria funcionar como um meio para o aprimoramento individual, nos curando das frustrações do passado e nos impulsionando para o futuro. O medo difuso na experiência cotidiana infiltrou-se na esfera da sociabilidade e, por conseguinte, nas relações afetivas, tornando a vivência plena do amor um evento indesejável, enfadonho, arriscado, mesmo perigoso para quem se propõe a amar alguém, pois é que é o investimento de longo tempo, algo raro em uma era regida pela vertiginosa pressa em todos os estamentos da vida humana. O Zygmunt Bauman argumenta que os medos nos estimulam a assumir uma ação defensiva. Quando isso ocorre, a ação defensiva confere proximidade e tangibilidade ao medo. São nossas respostas que reclassificam as premonições sombrias como a realidade diária, dando o corpo à palavra. O medo agora se estabeleceu saturando nossas rotinas cotidianas, praticamente não precisa de outros estímulos exteriores, já que as ações que estimulam dia após dia fornecem toda motivação e toda energia de que ele necessita para se reproduzir. Entre os mecanismos que buscam se aproximar do modelo de sonhos, do moto perpétuo, a auto-reprodução, do emaranhado, do medo e das ações inspiradas por esse sentimento, está perto de reclamar uma posição de destaque. Troca-se de parceiro como se troca de peça de vestuário. Tememos a proximidade do outro, pois este, na visão distorcida que dele fazemos, terá sempre consigo uma sombra ameaçadora, capaz de desestabilizar o frágil suporte de nossa organização familiar, de nossa atividade profissional e de nossa sociedade como um todo. A busca por experiências amorosas, por gases, não representa sinal de vitalidade sexual do indivíduo, mas o empobrecimento da sua capacidade de se relacionar profundamente com a subjetividade do outro. Para Zygmunt Bauman, nos compromissos duradouros, a líquida razão moderna enxerga a opressão, no engajamento permanente percebe a dependência incapacitante. O Bauman diz isso no seu amor líquido. O tipo egoísta é incapaz de amar o outro e tampouco é capaz de amar a si mesmo. O que essa figura autocentrada supostamente venera em si mesmo é a máscara social que ela utiliza como instrumento de fuga, de sua interioridade dessubstancializada, de sua própria pobreza existencial. Então, a liberdade sexual de massa, o ardor hedonista de satisfação imediata dos ímpetos sensuais, tornou a figura do parceiro amoroso apenas um pedaço de carne capaz de proporcionar o prazer esperado. Dessa maneira, a liberação sexual não se originou de um processo político de afirmação da autoridade do outro, mas de uma necessidade capitalista de exaustão de todo o potencial humano. A psicanalista brasileira Maria Rita Kiel é categórica ao afirmar que a aliança entre a expansão do capital e a liberação sexual fez do interesse das massas consumidoras pelo sexo um ingrediente eficiente de publicidade. Tudo o que se vende tem apelo sexual. Um carro, um liquidificador, um comprimido contra a dor de cabeça, um provedor de internet, um tempero industrializado. A imagem publicitária evoca o gozo que se consuma na própria imagem ao mesmo tempo que promete fazer do consumidor um ser pleno e realizado. Tudo evoca o sexo ao mesmo tempo que afasta o sexual, na medida em que a mercadoria se oferece como presença segura, positivada no real do objeto de desejo, segundo a Maria Rita Kiel na sua obra ética e psicanálise. O caráter agravante de tal situação é que muitas vezes colocamos o outro em situações vexatórias ou em condições vitais degradantes e ainda por cima esperamos dele respostas positivas. Tememos amar plenamente alguém por não querermos ser usados no máximo das nossas capacidades e sermos descartados posteriormente quando a relação amorosa vier a demonstrar os seus primeiros sinais de turbulência. Desenvolvemos o crônico medo de sermos deixados para trás e sermos excluídos, segundo o Bauman na sua obra Medo Líquido. Com o ritmo da vida líquida é marcado pela flutuação dos ânimos e as incertezas quanto ao futuro, mais sensato é não se investir em nenhum tipo de risco afetivo, permanecendo-se assim na trincheira do amor. O Richard Sennett, por sua vez, argumenta que nas relações íntimas o medo de tornar-se dependente de outra pessoa é uma falta de confiança nela, em vez disso prevalecem as nossas defesas. Pensar a questão do amor em sua acepção filosófica é um exercício intelectual no qual elementos éticos e ontológicos se manifestam continuamente nessa vastíssima e íngreme reflexão. Amar é certamente um ato ético, pois nos defronta perante a figura do outro e também uma experiência ontológica, uma vez que na vivência do amor penetramos na subjetividade do outro pelo qual nos afeiçoamos. Todavia, o sistema de vida alienante da cultura ocidental abalou as estruturas psicológicas dos indivíduos, promovendo assim a barbárie social e o afloramento da ansiedade perante tempos incertos. O amor líquido rebento da crise ética da modernidade de seu fracasso político, nada mais é que um sintoma da fragilidade das relações humanas na confusão dos valores submetidos aos signos tecnocráticos do capital. Certamente não existe uma panaceia para a transformação imediata dessa situação, mas medidas microscópicas podem ser desenvolvidas no decorrer da vida cotidiana, tendo-se em vista a revalorização da condição humana e sua inerente sociabilidade. O Richard Sainte fala isso sobre a corrosão, a corrosão do caráter, onde ele fala aí, eu argumento que as nossas relações íntimas e o medo de tornar-se dependendo da pessoa é a falta de confiança nela, ao invés disso prevalecem as nossas defesas, ao invés da confiança. De tentar utilizar máscaras sociais como instrumento de fuga da própria interioridade, há o perigo de nos perdermos de nós mesmos. Então, tudo isso é falado na obra O Amor Líquido, sobre a fragilidade dos laços humanos do Balma, a arte da vida também do Balma, o medo líquido do Balma, tempos líquidos do Balma, a vida líquida do Balma, tem o Eric Fromm também, a análise do homem, sua antropologia, tem o Eric Fromm também, a arte de amar, tem do Antônio Giddens, a transformação da intimidade, da intimidade, sexualidade, amor e erotismo nas sociedades modernas, tem o Ilus, o amor nos tempos do capitalismo, tem a Maria Rita Kell, sobre ética e psicanálise, tem o Pierre Lévy, o Fogo Liberador, tem o Capital, Crítica da Economia Política do Karl Marx, tem o Edgar Morin, Amor, Poesia e Sabedoria, tem o Otávio Paz, do Brinda Solidão, Platão, Banquete, onde fala sobre amor, e o Zizek, né, a subtilidade do Porvir, ensaios críticos sobre a voz obscena. Então é isso aí, espero que vocês tenham gostado do vídeo, quem curtiu, não like, quem curtiu, dá um dislike. Hasta la vista, Bips, e até a próxima.